E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje eu vou trazer um dos vídeos mais importantes aqui Vamos até fazer hoje um guia pra quem é free to play Bom, se você viu o thumbnail e não sabe o que é free to play Basicamente free to play é quem joga sem gastar dinheiro nenhum no jogo, né? Então, bom, atualmente no Brasil a grande maioria das pessoas, né? Porque a gente sabe que a questão da moeda aí tá bem complicado Se você tá num futuro e não tá tão complicado assim, que bom, ótimo Mas se você tá vendo esse vídeo na data do lançamento, tá bem difícil Mas hoje eu vou trazer pra vocês uma série de estratégias Que podem ajudar vocês a maximizar os recursos, a concluir os torneios, a concluir os eventos E a julgar quais desses eventos e torneios valem mais a pena E fazer com que você consiga aí evoluir de forma mais eficiente Mesmo sem gastar absolutamente nada no jogo E só pra deixar vocês na curiosidade Uma coisa que eu vou explicar hoje é, por exemplo Você vem aqui num torneio, você vai olhar aqui nos eventos, né? Você vai olhar aqui o evento de exploradores de Calabouça e pensar Hã? Até onde que vale a pena o Wii? Quais desses recursos aqui valem a pena? Como que você julga isso? Pausa o vídeo e bota aí nos comentários pra mim Como que você julga esse torneio aqui e quais torneios valem a pena ou não? Deixa nos comentários aí pra mim E sem mais delongas, vambora pro guia Muito bem, muito bem Aqui eu vou falar uma coisa importante Pra gente entender o resto do vídeo Que provavelmente eu vou repetir ao longo do vídeo As coisas que eu vou falar aqui são sempre as coisas garantidas Por exemplo Eu vou às vezes falar pra vocês Que vocês vão ganhar uma quantidade X de recursos Se vocês fizerem tal coisa Mas, às vezes vocês vão ganhar mais do que a quantidade que eu tô falando Só que aquela quantidade que eu tô falando é o mínimo Ou seja, se eu falar pra vocês que vocês vão ganhar 600 gemas É porque o mínimo que vocês vão ganhar é 600 gemas E dá pra ganhar mais do que 600 gemas geralmente Mas, 600 gemas é o mínimo, tá bom? Então geralmente a gente vai falar dessa forma Uma outra coisa importante pra notar sobre o vídeo de hoje É que eu fiz os cálculos aqui da maior parte das coisas Baseados em você fazer as dungeons no nível 20 E você tá aí no final do midgame, tá? Por quê? Porque eu acho que essa é a área em que a grande maioria de vocês tá E também é a área que é melhor pra eu usar como base Porque do final do midgame pra frente Meio que a economia de recursos fica mais ou menos igual Então do final do midgame até o lategame Meio que a economia de recursos é a mesma Então, se você tá no comecinho do jogo Ou no começo do meio do jogo Você tem que jogar um pouco pra baixo A quantidade de recursos que você vai conseguir E também o resultado que você vai ter Porque, por exemplo, numa dungeon 20 Você vai ter aí uma chance muito maior De conseguir equipamentos raros de 5 estrelas e 6 estrelas É épicos de 5 estrelas e 6 estrelas Se você tá fazendo a dungeon 13 Você não vai conseguir isso Então o resultado dos seus recursos Ele vai acabar sendo um pouco menor Do que pra quem faz a dungeon no 20 Então tem que tomar isso em consideração também Mas beleza, vamos lá Vamos falar de algumas coisas importantíssimas Pra quem é free to play aqui E que vão falar sobre a maximização de recursos, tá? Então vamos lá A gente tem aqui a mina Então a mina é a primeira coisa que você deve investir no jogo As suas gemas, tá? Se você não investiu na mina nível 3 ainda Para tudo o que você tá fazendo Vai investir na mina Por quê? Porque ela é uma fonte de recursos Inesgotável, né, clã? Vocês não precisam fazer nada pra mina render recursos pra vocês Vocês só precisam entrar a cada 23 horas e 30 minutos no jogo Ou seja, uma vez por dia Que vocês coletam as 15 gemas E fechou, tá? A mina, ela vai gerar uma gema A cada 1 hora e 36 minutos Que dá 96 minutos O que quer dizer que ela vai gerar 15 gemas Mais ou menos por dia, né? 15 gemas a cada 23 horas e 30 minutos Na verdade não é 23 horas e 30 minutos É exatamente 24 horas Ela gera 15 gemas a cada 24 horas 15 gemas por dia Então ela vai demorar 100 dias pra se pagar Então eu que tô jogando o jogo há 9 meses A mina já pagou o que eu investi inicialmente E ela já me deu mais 3 mil gemas Porque ela custa 1.500 gemas pra se pagar Eu já tô jogando há 3 vezes o tempo que é necessário pra ela se pagar Então primeiro ela se pagou Depois ela já gerou mais 1.500 gemas E depois ela já gerou mais 1.500 gemas pra mim Então a gema é muito importante pra quem não gasta dinheiro nenhum no jogo Porque você vai precisar desses recursos aqui, beleza? Agora vamos falar de outras coisas aqui Vamos pro poço Então o poço, eu abri esses níveis aqui O poço ele te ajuda, facilita aí pra você ir upando uns foods Enquanto você tá fazendo outras coisas Mas na questão do custo-benefício, tá? O retorno do poço ele é bem mais demorado Porque pra cada poço que você abriu nível 1 Você vai demorar aí uns 130 dias Pra que as gemas se paguem, tá? E na verdade é se paguem entre aspas Porque a gente poderia tá fazendo Upando esses campeões lá na campanha Que a gente vai tá ganhando coisas além da experiência A gente estaria ganhando prata também, por exemplo Que é uma coisa que o poço não vai me dar De forma alguma vale a pena você upar pro nível 2 ou 3 aqui do foço, tá gente? Isso aqui é desperdício de gemas É jogar gemas fora Se você realmente não gasta nada com o jogo Eu diria pra você manter o foço nível 1 Tentar sempre usar ele Mas não abrir o resto do foço, tá? Bom, vamos falar de uma última coisa aqui Bem rapidinho, na verdade Duas últimas coisas Arena de tag, galera Eu tenho um vídeo que fala sobre isso Mas eu vou dar uma explicada melhor aqui Se você tá aí no início, pro meio do jogo Talvez você não tenha chego nem na prata ainda Mas o que é o mais importante aqui de falar mesmo É essa parte do bronze, tá? Então tem duas coisas aqui que são muito importantes De você comprar sempre Que é as partes do Drakstar Porque ele é um campeão muito bom Um lendário gratuito Pra quem não gasta dinheiro no jogo Que não tem muitos lendários Aqui você vai conseguir gratuitamente, né? Garantido aí um lendário E é um lendário muito legal Eu uso ele como Nuker pra arena Ele é um excelente pra tanque da aranha Ele é um dos melhores tanques da aranha do jogo E ele é muito bom pra chefe de clã também Então ele é bem bacana E você tem que comprar sempre Essa energia, tá? Então faça as suas batalhas Compre essa energia E compre as partes do Drakstar O fragmento ancião Não vale a pena diretamente, tá? Na questão custo-benefício Pela quantidade de barras de ouro Que custa Não vale a pena Mas se você quiser aí, né? Acumular um pouco de fragmentos anciões Vamos supor que você tá fazendo aí O bronze 3, 4 Você consegue comprar tudo isso E sobra barras de ouro Aí você compra, né? Vai acumulando aí Atualmente eu tô comprando energia O fragmento ancião As partes do Drakstar O acessório De vez em quando eu compro O fragmento do vazio aqui Agora eu vou parar Porque eu vou começar a economizar Pro sagrado Que eu cheguei no ouro E eu compro esse acessório aqui Mas é porque eu já tô mais pra frente no jogo Então se você é free to play E tá mais pra frente no jogo Eu te sugiro comprar tudo isso Tirando os fragmentos aqui E ir acumulando Pra comprar o fragmento sagrado Que basicamente é o que eu vou fazer também, né galera? E agora vamos falar de chefe de clã Que é uma coisa meio óbvia Eu sei Mas é uma coisa que talvez Vale a pena você dar um Um tequinho aí Mais pra frente E agora eu vou olhar pra câmera Pra falar bem dentro dos seus olhos Que é o seguinte Galera Chefe de clã É a área Mais importante Do jogo Porque é aqui Que você vai conseguir os recursos Que você não consegue em outro lugar nenhum Tá? Então livro lendário Fragmento sagrado Fragmento ancião Fragmento do vazio Livro épico Você não vai conseguir de forma fácil Em nenhum outro lugar do jogo Não que seja fácil aqui Mas vem Então Você chegar no último baú do pesadelo Vai fazer uma diferença enorme Porque pelo menos No último baú do pesadelo aqui Pelo menos uma vez por semana Você vai ganhar aí Ou um fragmento sagrado Ou um livro lendário Ou uns dois Ou três livros épicos Toda semana Você vai estar ganhando Pelo menos Alguma coisa dessas aí Tá? E no ultra pesadelo Você vai estar ganhando Fragmento sagrado também Você vai estar ganhando Livros lendários Ontem eu ganhei um fragmento sagrado E um livro lendário Aqui no ultra pesadelo Você pode vir aqui Eu estou com sete fragmentos sagrados Tinha oito Abri um para conseguir a Lissandra Então eu teria oito Todos esses fragmentos sagrados aqui Foram de baús do ultra pesadelo Então você deve estar sempre tentando melhorar o seu chefe de clã Eu sei que não é fácil Eu tenho um monte de vídeos aqui no canal sobre chefe de clã Justamente porque eu sei que é a área mais importante do jogo E se você assistir todos eles Quem sabe você consegue dar uma melhorada no seu time do chefe do clã Muito bem galera Agora eu vou falar outra coisa que eu talvez não deveria estar falando aqui Porque se você não gasta dinheiro no jogo E você quer progredir de verdade Você tem que acalmar a sua ansiedade E guardar os seus fragmentos para o evento de duas vezes galera Eu canso de ver gente free to play Que não gasta dinheiro no jogo Falando Ah eu estou jogando há seis meses e não tenho nenhum lendário Aí tu vai ver o cara só abre fragmento fora de evento de duas vezes Ou então toda vez que ele acumula doze Ele abre os dois para ficar dez e sobrar dez Gente não dá Assim eu entendo Vocês querem jogar o joguinho de boas e fazer as coisas e ser de boas E não ser tão focado e tal Legal não tenho problema nenhum com isso Eu mesmo as vezes a ansiedade bato abre uns fragmentos ali Mas a diferença é que você não pode reclamar daí Não pode chegar e dizer Ah eu não tenho nenhum lendário Não tem nenhum lendário Mas não é por falta de aviso sabe É tipo tem que guardar galera Tem que guardar Se você não vai gastar nenhum dinheiro no jogo Você vai ter que segurar a ansiedade aí E guardar os fragmentos para abrir no evento de duas vezes Tem que guardar tá Só assim você vai conseguir os campeões aí Só assim você vai conseguir progredir cada vez mais a sua conta Beleza? E gemas a mesma coisa Não comprem maestria com gemas Não façam isso Hoje em dia eu faço isso de vez em quando Por dois motivos Um que eu não tenho tempo para absolutamente nada Eu gasto muito tempo fazendo a criação de conteúdo aqui Dois que acelera a minha criação de conteúdo para vocês Então é bem bacana eu poder trazer o conteúdo para vocês mais rápido E três Eu ganho gemas da Plarium justamente para poder fazer isso Para que eu possa trazer conteúdo para vocês aqui E eu já estou mais em endgame E eu compro pacote de gemas todo mês Então tem diferenças Se você está free to play Não compre as gemas Porque cada campeão que você comprar as gemas Você está jogando fora 150 a 170 gemas 170 gemas clã é muita gema Pensa que a cada mais ou menos 4, 5 campeões que você comprar gemas Comprar maestrias É um campeão inteiro que você está deixando de conseguir maestrias Então se você tiver 5 campeões que você comprou maestrias O sexto campeão da sua conta poderia ter maestrias também Mas não tem porque você usou as suas gemas errado Tá bom? Então economizem as suas gemas Gastem de forma consciente Não comprem jamais Os pacotes aqui de De fragmentos A não ser que você esteja muito endgame A única coisa que dá para melhorar na sua conta Seja mais campeões E ainda assim Olhe lá Então tem que economizar As suas gemas E usar de forma eficiente os seus recursos Agora vamos lá Tá Yang Beleza Eu estou fazendo todas essas coisas e tal Mas eu chego num ponto Onde eu olho um evento E eu acho que ele é bom Como saber de certeza se um evento é bom E eu acho que aqui vai estar a grande dica Desse vídeo Porque todas as coisas que eu falei até agora Na real vocês já deveriam saber Porque eu já falei isso em outros vídeos Mais picado Então cada dica num vídeo diferente Mas ainda assim são coisas que vocês deveriam saber Beleza? Bom, agora vamos lá Como maximizar um torneio? Para isso, lógico que eu vou trazer para a gente uma tabela Muito bem Então dá uma olhadinha nessa tabela que eu trouxe aqui para vocês Ela é uma tabela muito, muito importante Então isso aqui galera É a quantidade de energia que a gente ganha gratuitamente hoje no jogo É a quantidade de energia que a gente consegue acumular gratuitamente hoje no jogo Então isso aqui é o level que você está Por quê? Porque algumas dessas energias Como por exemplo da missão diária Do tempo de jogo E das missões avançadas Elas são energias que vão São um pacote de energia E esses pacotes de energia Eles vão ser variáveis com o nível Porque eles vão te dar o máximo de energia Que você pode ganhar naquele level Certo? Então no nível 30 Você pode ganhar 100 de energia No nível 40 Você pode acumular até 110 No 50 120 No 60 130 60 para cima é sempre igual Tá? E aí você vai ter a regeneração A regeneração Se você dá uma olhadinha aqui A regeneração Olha só Ele diz aqui 1 minuto 52 Mas é 1 de energia a cada 3 minutos Ou seja Por dia Você vai conseguir acumular 480 de energia É lógico Se você não deixar Sua energia parada Então 480 de energia Yang Como que faz Para não deixar A energia parada? Sabe aquelas 30 batalhas Gratuitas Que você ganha Automáticas por dia? Pega o seu celular Na hora que você for dormir Você bota o seu celular Para rodar em alguma dungeon Que você faça Em mais ou menos 4 a 5 minutos Com a energia cheia Você vai acordar De manhã Você vai ter gasto A sua energia Aquele 130 de energia Que você tinha cheio aqui E enquanto você está Gastando essa energia Você está recuperando Ela também Então basicamente Ele vai passar a noite inteira Fazendo algumas batalhas E ele vai estar sempre Recuperando a energia E gastando Recuperando e gastando Então você não deixa Acumular Eu uso essa estratégia Faz muito tempo Todo dia eu pego Meu celular Boto ele para rodar As batalhas ali Deixo ele no carregador E deixo ele rodando Quando eu acordo de manhã Eu tenho uns 50 de energia Por que? Porque ele ficou fazendo As batalhas Gastando energia Até acabar aquelas 30 lutas E aí ele fez isso Eu não perdi nada de energia Nas missões diárias A gente tem 30 de energia Que a gente ganha Deixa eu botar isso aqui Mais para o ladinho E aí a gente vai ver Então eu não peguei aqui Nenhuma dessas 30 não 130 Que é um pacote De energia Que a gente ganha aqui Uma energia completa Daí a gente tem aqui No tempo de jogo Que vai ficar em cima Ah tá Tá aqui Então dá para ver aí A gente tem mais um pacote aqui A gente vai ter daí Nas missões avançadas A gente tem Dois coisinhos de energia Então deixa eu tirar Isso aqui mais para cá A gente tem dois coisinhos De energia Que vão ser Esse pacote aqui De energia Para quando você Completar tudo E a gente vai ter Esse outro aqui Que é 50 de energia Tá? Então a gente sempre tem Esses dois Então no total A gente vai receber Por dia 920 de energia Tá? E por que que isso é importante? Porque esse é o nosso recurso Que você vai ter por dia Para gastar Então basicamente Todos os dias Você vai ter 920 de energia Para gastar Gente, de novo Isso é o mínimo Mínimo Por quê? Porque se você vier aqui Nas missões Mais uma vez O que vai acontecer? Missões semanais Aqui ó Hoje por exemplo Eu já tenho Um pacote a mais De energia Para gastar Aqui nas missões Mensais Que eu já terminei Eu sei que tem uma Que dá 200 de energia Se eu não me engano E outra que dá Alguma outra coisa A gente também Tá aí Ganhando Na data do lançamento Desse vídeo A gente tá ganhando Esses pacotes Gratuitos aqui Que vem algumas coisinhas E às vezes Vem energia Então esse pacote aqui Ele é um pacote Gratuito na loja E às vezes Ele vem com energia Também Não é sempre Além disso Você vai estar ganhando Gemas As gemas Elas são variáveis E eu não consegui Calcular exatamente Quantas gemas Mas se eu não me engano A gente ganha Uma média de 20 a 30 gemas Por dia Tá? Então é isso Que a gente vai ganhar De forma gratuita Beleza? Tá bom Yang Muito legal Agora eu sei Que eu ganho 920 de energia Por dia Eu já sei Mais ou menos O que eu tenho Que fazer Para ser free to play Mas ainda não sei Como julgar Os torneios Bom Vamos lá Então tá Então a gente ganha 920 de energia Por dia Certo? E aqui eu quero trazer Uma Bom Vamos pegar um torneio Aqui para a gente Dar uma olhada Primeiro Então ok Temos aqui alguns torneios Então torneios não Eventos Então esse evento De explorador de calabouço Tá certo que aqui gente Tem alguma variação Porque a gente tem Essas peças aqui Que são eventos De um campeão Específico e tal Mas como julgar Se esse evento Aqui é bom ou não E o que ele vale Então deixa eu mostrar Uma outra tabela Importante aqui para vocês Para a gente ter Uma noçãozinha De como que funciona Isso melhor Muito bem galera Então aqui Expandiu um pouco A nossa tabela Então como é que está Funcionando essa questão Aqui O que eu quero dizer Para vocês Aqui no evento De explorador de calabouço Se vocês vierem aqui Derem uma olhadinha nele Deixa eu tirar isso aqui O que está falando aqui Então basicamente Vamos supor Para você conseguir os primeiros 100 pontos Para você conseguir 50 mil de prata O que você precisa fazer Quanto de recurso Você precisa gastar Para conseguir 100 pontos Para que você consiga Essa premiação aqui Isso é mais ou menos O que a gente vai julgar E quanto tempo dura Esse torneio também Então eu não vi Eu não vi direitinho aqui Mas deixa eu dar uma olhada Aqui Então esse é o explorador De calabouço A gente tem ele aqui Nas novidades Para saber quanto tempo Ele dura Porque isso é muito importante Também né Então o explorador de calabouço Do dia 25 de novembro Ao dia 1º de dezembro Então são 7 dias De explorador de calabouço Certo? Então 7 dias De explorador de calabouço Você vai ter acesso A 7 vezes 920 de energia Tá? Então 7 vezes 920 de energia Vai dar 6.440 de energia Tá? Então a gente vai ter 6.440 de energia O que que acontece? Gente Num explorador de calabouços A gente vai ter uma média De 0,76 pontos Por energia gasto Então eu falei ali Que a gente tinha 6.440 de energia Que a gente vai ganhar Gratuitamente aí Ao longo né De novo Você vai ter que gastar Um pouco dessa energia Para completar Outras missões diárias Então talvez não seja 6.400 Vamos dizer que a gente Tem 6.200 Para a gente arredondar aqui E fazer mais certinho né Lembrando gente Tudo aqui é o mínimo Tá? Então se você Talvez ganha um pouquinho Mais de energia Para lá ou para cá De alguma forma Melhor Mas vamos lá Então 6.200 6.200 de energia É o que a gente vai ter Para gastar Nesse explorador de calabouços Aqui Beleza? Aí o que acontece? Eu posso multiplicar Esse 6.220 Pela média de pontos Por energia que eu tenho E aí eu vou ter aqui Uma média de 4.754 pontos Que eu posso fazer Gratuitamente Nesse torneio Isso aqui 4.754 pontos Ele me deixaria Mais ou menos Mais ou menos Onde eu cheguei aqui Então próximo Dos 5.000 Então se você Investir a sua energia Nesses 7 dias No explorador de calabouços Numa dungeon 20 Você vai conseguir aqui Quase chegar Nesse ponto aqui Do evento Tá? As vezes você vai decidir Que você não quer Investir tudo isso aqui Você vai decidir que Pegar esse fragmento ancião Aqui Já é suficiente Mas o que eu quero dizer É você consegue Fazer esse evento Até quase aqui Sem gastar Nada Sem gastar Zero coisas Sem gastar Zero recurso Além dos recursos Renováveis Que você tem Todos os dias Isso é muito Importante de entender Tá? E aí você vai fazer o seguinte Ah, beleza Então eu gastei 4.754 pontos Pra chegar Mais ou menos Aqui, né? O que que vai acontecer? Vai faltar alguns pontos Pra eu pegar O próximo prêmio O próximo prêmio Ele é 5.000 Então ele vai faltar Mais ou menos 250 pontos Pra você conseguir Mais 250 pontos Você vai ter que fazer Mais uns Você vai ter que gastar Mais uns 326 De energia Tá? 326 de energia Você vai ser obrigado A comprar 3 pacotes de energia 3 pacotes de energia São 120 gemas E aí aqui É que entra a matemática Do Free to Play 120 gemas Vale a pena Você gastar 120 gemas Pra conseguir Essa premiação Aqui Na minha opinião Não vale a pena Certo? Mas e se eu gastar 750 pontos Pra conseguir Essas outras 50 gemas Aqui Então Aí é que tá Não vai valer a pena Por quê? Porque eu vou ter que gastar Ali, sei lá 400 gemas Mais ou menos Pra conseguir 50 gemas só Então isso não vale a pena Mas e o último prêmio O último prêmio é 6650 Então você tem que fazer Esse cálculo Quantas gemas eu vou gastar Pra conseguir chegar Naquele prêmio Baseado na Quantidade de pontos Que eu ganho Pra cada energia Que eu gasto Né? Então Essa tabela Que eu mostrei Pra vocês aqui Ela mostra Quantos pontos Você ganha Pra cada energia Que você gasta Em cada tipo de torneio Tá? Então vamos falar disso aqui Agora No explorador de calabouço É mais ou menos 0,75 Se você quiser anotar 0,75 E fazer com 0,75 Vai dar super certo Aí Tá? Esse daqui é um número Mais quebrado Aí, né? Mas 0,75 Funciona perfeitamente Então Pra cada um De energia Que você gasta Nesse torneio De explorador de calabouço Você ganha 0,75 pontos Beleza? No aprimoramento De artefato É um pouco Mais complicado Eu coloquei Um pra um Eu fiz alguns testes Algumas contas malucas Aqui que não vale a pena Trazer pra vocês Mas é mais ou menos isso E olha só Uma coisa importante Pra vocês notarem Aqui Apesar de eu ter Um vídeo inteiro Dedicado a mostrar Como maximizar O evento do explorador Do aprimoramento de artefatos Mas Se você levar um item Do nível 1 Até o nível 16 Se ele for 6 estrelas Você vai gastar 1.788.000 de prata E você vai ganhar 418 pontos O que faz com que Pra cada 1 de prata Que você gaste Você vai estar ganhando 0,00234 pontos Mas Se você levar um item Só do Mais 1 Até o Mais 8 E ele for 6 estrelas Você vai estar ganhando 13 pontos E você vai estar gastando 66.450 de prata Então deve ser muito mais eficiente Porque você vai gastando Bem menos prata Errado Levar um item até o 16 É o que vai dar Mais pontos por prata Por mais que custe Muita prata É o que vai levar Te dar mais pontos Por prata Então se você vai ver aqui Você vai estar ganhando 0,000196 pontos Por prata Ao invés de estar ganhando 0,000234 Ou seja É mais eficiente Você levar o item Até o mais 16 Pra questão Da pontuação Por prata E Quantos pontos Por energia Você vai estar gastando Aqui pra esse evento Varia muito Do tipo de equipamento Que você está farmando Da sua sorte Um pouco E de qual item Que você está upando Até o mais 16 Ou até o mais 12 Ou até o mais 8 O quão eficiente Você vai ser Em gastar A sua prata Beleza Então é bem variável Esse torneio aqui De aprimoramento de artefatos Mas Eu botei um pra um Pra vocês terem Uma noçãozinha E gastarem Eficientemente A energia de vocês Ok Aí aqui a gente tem Torneio das dungeons Então a gente tem Aqueles torneios do dragão Torneio do cavaleiro de fogo Tá Esse daqui Dá uma pontuação Mais legal Do que o explorador De calabouço Então ele vai dar Uma média De 1,122 De pontos Por energia gasta Certo Então pra cada um De energia que você gastar Você vai estar ganhando Uma média De 1,122 Pontos Então mais ou menos Essa é a ideia E o treinamento De campeões Ele também é muito Muito variável De acordo com Quais campeões Você tá upando Se você já tinha Food guardado Se não tinha Se você tem Frangos guardados Ou não Se você tem aí Campeões pra upar De 5 pra 6 estrelas Então é muito variável Eu coloquei aqui Uma média Conversando com uns amigos Aí Com outras pessoas Pedindo ajuda Pra comunidade Eu descobri Eu descobri que a média Vai ser mais ou menos De 2 pontos Por energia Gasto Nesse evento Tá Então mais ou menos Essa é a média E aí você tem que julgar O que vale a pena Pra você Beleza Agora eu quero mostrar Pra vocês Uma outra parte Da minha tabela Eu sei que o vídeo Deve estar ficando grande Mas enfim Quero mostrar pra vocês Uma outra parte Da minha tabela Que é essa parte Aqui Que eu retirei Lá Da minha Calculadora de valores E aí vocês podem Usar minha calculadora De valores Pra calcular Se vale ou não A pena Fazer aquele evento Por que? O que vocês podem fazer Assim? Vamos supor que vocês Têm que gastar mais 800 de energia Pra vocês conseguirem Um Um fragmento ancião Esses 800 de energia Vocês não tem Vocês já gastaram Energia diária De vocês Vocês estão fazendo Tudo certinho Na energia diária Vocês vão ter que conseguir Esses 800 de energia Vamos falar de 800 pontos A gente tá fazendo aí Um explorador de calabouço A gente tem que conseguir Mais 800 pontos Pra conseguir um fragmento Ancião Tá Então 800 pontos A gente lembra que O explorador de calabouço Me dá 0,75 pontos Por energia gasto Certo? Então se eu preciso De mais 800 pontos Na verdade eu vou precisar De mais 1000 De energia gasto Tá É 1067 Mais ou menos Vamos colocar 1000 Pra arredondar Tá Então eu vou precisar De 1000 pontos Aqui Pra conseguir esses 1000 de energia Pra conseguir esses 800 pontos Que eu preciso No meu Torneio de explorador De calabouço Pra que eu consiga Um fragmento Ancião Então o que que acontece É Eu vou Então cada refil Custa Dá 130 De energia Então eu vou precisar De Vou precisar De 8 refils De energia Pra conseguir A energia necessária Pra eu pegar Esses 800 pontos Ou seja Pra eu conseguir Um pouco mais De 1000 de energia Aí Pra eu ter A energia necessária Pra conseguir Esses 800 pontos Beleza? E aí o que que vai acontecer 8 refils É 40 Por refil Eu tenho que gastar 320 gemas Que são 8 refils De energia Pra eu conseguir Mais 1000 de energia Pra que com esses 1000 de energia Eu consiga os meus 800 pontos No meu Torneio de explorador De calabouço Com esses 800 pontos Eu vou ganhar Um fragmento Ancião Um fragmento Ancião Vale 9 reais E 30 centavos De acordo Com a minha Calculadora Cada gema Vale 0,013 Então 0,013 Vezes 320 Que é o que eu vou Estar gastando Certo? Dá 4,16 reais Ou seja Eu vou estar gastando 4,16 reais Né? Não é o dinheiro De verdade Mas vou estar gastando Algo que vale 4,16 reais Pra conseguir Algo que vale 9,3 reais Então Na minha opinião É uma troca Muito boa E é isso Que na minha opinião Você deve julgar Então você deve ver Até onde você consegue Ir naquele torneio Gratuitamente E Se você quiser Puxar um pouco mais O torneio E gastar as suas gemas Qual daquelas premiações Que vale a pena? Quantas gemas Você vai ter que gastar Pra chegar Naquela pontuação Tá? E aí de novo Eu mostro pra vocês aqui A outra parte Da minha tabela Né? Então se vocês quiserem Pegar essas médias Que eu mostrei Pra vocês aqui Então 0,75 1 1.12 E 2 Né? Aqui você pode colocar 1.125 Ou 1.12 Tá bom Né? Ou até 1.1 Ou alguma coisa assim Já tá ótimo É... E aí você vai Julgando Quais torneios Valem a pena Pra você Baseado No quanto de energia Você vai ter que gastar No quanto de gemas Você vai ter que investir Se você vai querer Investir alguma gema Né? Também tem que pensar Aqui que Às vezes Você puxar um pouquinho Mais Gastando as gemas Que você já ganhou Nas outras partes Do torneio Talvez seja uma coisa Inteligente também Ok? Gente É... Assim vocês conseguem Agora julgar Todos os torneios Se vale a pena Ou não Fazer Tá? E assim você consegue Progredir mais Por quê? Porque dessa forma Você vai acumulando Mais coisas Né? Então se você for ver Aqui de novo Vou voltar Pra esse explorador De calabouço Aqui Então aqui você vai Vai pensar assim Ó Com esse torneio Aqui De graça Né? Lembrando que a gente Conseguia chegar Mais ou menos aqui O que que eu já ganhei? Eu ganhei 30 gemas Ganhei 250 mil De prata Um livro raro Ganhei umas poções De XP Que a gente pode Converter em pontos Pro treinamento De campeões Ganhei um fragmento Ancião Ganhei aqui Partes do campeão Ali né? Ganhei um martelo Nuclear Pra fazer um item massa Ganhei um impulso De XP Que é muito bom Então tudo isso Eu ganhei aqui No explorador De calabouço Então Bem bacana Né? E aqui ó Aqui tem um evento De treinamento de campeão Com um livro lendário Já tô me coçando Pra começar A isso aqui Chegar pra poder participar E é isso galera É assim então Que a gente pode Fazer cálculos aí Né? Hoje em dia Eu já faço a maior parte Desses cálculos de cabeça Porque eu já sei Mais ou menos Até onde Que eu consigo chegar Já sei mais ou menos Quanto custa cada coisa O que que vale De cada coisa Né? Mas Não é assim Pra todo mundo Então Fica Essas cálculos Aqui pra vocês fazerem Gente Bem facinho Façam esses cálculos É bem simplesinho Se vocês tiverem dúvida Reassistam o vídeo Na verdade Se vocês tiverem dúvida Além de reassistir o vídeo Eu sugiro vocês Assistirem os meus Outros vídeos Sobre como passar Dos eventos Mais fácil Então aprimoramento De artefatos Treinamento de campeões Exploradores de calabouço Eu tenho Vídeos especificamente Falando sobre como Maximizar Cada um desses eventos Vai lá e assiste E se ainda assim Tiver dúvidas Deixa aí nos comentários Ou entre em contato Com a gente Nos nossos grupos Que ficam sempre Na descrição do vídeo Discord e WhatsApp Agora eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Pra mim também Se vocês são free to play Se vocês já gastaram Algum dinheiro no jogo E se vocês gastam Dinheiro no jogo Atualmente Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que deu um trabalhão Pra fazer Então deixa o like aí Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau